Oi gente, hoje vou estar testando o interesse das pessoas no Brookhaven. Mano caca caca, ignorem essa skin, caca caca. Tava fazendo RP com os meus amigos. Colocar uma skin mais soft, que a intenção N é assustar. Vem fazer uma skin bem. Mãe, vou na creche fazer. Credo quanta puera. Aqui tá bom. Vamos dar uma leve acelerada. Essa é a skin final. Achei bem mãe. Mas esqueci que a era para parecer mais rica. Mas depois a gente troca. Vamos colocar um carrinho bem. Humilde pra gente chegar no pique. Escolhe, escolhe. Bem humilde graças a Deus. Espero que alguém queira ser adotado. Que se ele ia ter cair no orfanato. Raio de luz caca caca. Quem sabe, sabe. Botar um fogo bem. Chegamos. Agora é procurar o povo. Olha aquela menina ali. Acho que ela tá escrevendo algo na placa. Outra menina ali fazendo skin. Lembrei que a tinha que colocar a placa caca caca. Acho que a vou escrever adoto. Agora é só procurar o povo cacã e ser adotado. Olha essa mona, parece cacã. Vou falar assim, né? Espero que a ela N desconfie. Eita, como diminui. Bora carregar ela pra ser mais rápido. Chegamos caca caca. Vou colocar uma casa aqui mesmo. Coloquei a casa mais humilde para ver a reação dela. E vou perguntar para ela se ela gostou. O que será que a ela vai falar? M.D.S. Travei agora a caca caca que quase cai da cadeira. Assim que a nós gosta. Acho que a ela percebeu que a era um teste. Essa menina passou. Estou sem reação caca caca. Mas só sei que a ela tá pulando de alegria. Exagerei no m caca caca. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que a vi que se tenham gostado. Comentem se querem parte 2.